Beleza, pessoal! Vamos seguir os nossos trabalhos nessa terça-feira, trazendo a prévia da rodada de hoje da NBA. Hoje, dia 22 de outubro, teremos a abertura da temporada 24-25 da NBA, teremos dois jogos nessa primeira rodada. E aí, nesse vídeo, eu irei comentar sobre as duas partidas e também irei dar os meus palpites para os jogos. Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e vamos aqui começar com o primeiro jogo da noite, o jogo que vai abrir a temporada 24-25, que será Boston Celtics contra New York Knicks, as duas equipes. Se enfrentam a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. O jogo vai ser disputado lá no Tibi Garden, na casa do Boston Celtics. E aqui, cara, está dando um bom favoritismo para o Celtics. Está pagando o I-41 para a vitória do Celtics e 3 para a vitória do Knicks. Ou seja, favoritismo bem grande dado para o Celtics. E eu concordo com esse favoritismo. Apesar do Knicks ter um time muito bom, ter conseguido bons jogadores nessa off-season, o principal deles, o Mikael Breeds, o Celtics vai jogar... Primeiro, joga em casa, onde o Celtics é absurdamente forte. Temporada passada, o Celtics quase não perdeu em casa. Então, o mando de quadra é muito importante, é muito relevante aqui nesse jogo. E o Celtics também vai ter um elenco mais saudável do que o Knicks. Beleza, não vai ter o Porzingis, que é uma ausência enorme, um dos melhores jogadores do time. Mas, em compensação, do outro lado, o Knicks não vai ter os seus dois pivôs reservas. Nem o Mitchell Robinson e nem o Prestos Achuja vão jogar. Então, a rotação de garrafão do Knicks vai estar bem prejudicada para esse jogo. O Knicks vai ter, basicamente, Towns e Jericho Sims para jogar ali na 5. Então, essas duas ausências no garrafão, elas têm uma influência grande nesse favoritismo que é dado para o Boston Celtics. Mas, o grande ponto aqui é que o Celtics, em síntese, é um time melhor do que o Knicks. Sim, o Knicks, mesmo sendo um time muito bom, para mim o Celtics está um degrau acima. Para mim o Celtics está um degrau acima de todo mundo da NBA. Para mim tem o Celtics aqui e os outros times estão um degrauzinho ali abaixo. Todos os outros, tá? Então, o Celtics é mais time. O Celtics vem de uma sequência maravilhosa. Vem de título, fez uma pré-temporada excelente, onde jogou muito bem. Onde todo mundo que entrou em quadra se apresentou bem. É um time que tem ali suas questões no garrafão, por conta da ausência do Porzingis. Mas tem ali o Al-Hofford, tem ali o Nemias Ketá, que são dois jogadores bons. Ainda tem o Lucornet, Xavier Thielmann. Então, tem ali boas opções para o garrafão. Principalmente pensando na parte defensiva com o Al-Hofford, Ketá e Thielmann. Então, assim, o Celtics é mais time. Para mim, a ausência do Porzingis vai ter uma influência, principalmente pensando na marcação em cima do Towns. Mas eu acho que o Hofford pode dar conta do recado. Tem que ver a questão da minutagem do Hofford. Quantos minutos que o Mazula vai dar para o Hofford. Porque o Hofford é um veterano, né? A minutagem dele tem que ser controlada. Mas acredito eu que nos minutos em que o Hofford não estiver em quadra, o Mazula pode ainda manter uma boa defesa em cima do Towns, usando o Ketá, usando o Thielmann. O Cornet, não sei. Não sei se o Cornet seria uma boa opção para marcar o Towns. Mas, enfim, eu acho que o Mazula vai conseguir lidar bem com essa ausência do Porzingis. Tem que ver a questão da marcação. Como que o Mazula vai lidar com a marcação de perímetro do Knicks, que vai ser uma marcação muito forte. Com o Mikael Breeds, com o Anunobi, com o Josh Hartz. O Knicks tende a ter, nessa temporada, uma das melhores defesas de perímetro da liga. Então, esse é um ponto que eu acho que o Mazula pode ter uma certa dificuldade nessa marcação de perímetro do Knicks. Mas, tendo o Dayton, tendo o Jalen Brown, tendo o Holliday, tendo o Derek White, cara, Pritchard vindo do banco, Hauser vindo do banco, eu acho que o Celtics pode, sim, lidar bem com essa marcação de perímetro do Knicks. E, para mim, o Celtics é favorito. Concordo com o favoritismo que é dado para o Celtics. Meu palpite é vitória aqui do Celtics, tá? Os Knicks têm chance? Têm chance. Se o Towns fizer um grande jogo, se o Towns colocar o garrafão do Celtics em problema, se o Brunson conseguir sair da marcação do White e do Holliday, e conseguir criar bem, principalmente ali em situações de pick and roll e pick and pop com o Towns, aí eu acho que o Knicks tem uma chance, mas eu vejo o Celtics vindo melhor para esse jogo. Eu vejo o Celtics vindo melhor para esse jogo. Então, para mim, o Celtics leva, aqui meu palpite, é Boston Celtics. No segundo jogo da noite, Lakers e Minnesota, o jogo será em Los Angeles, na CryptoDotscom Arena. Aqui a gente já vê um equilíbrio maior, pagando 1,95 para a vitória do Lakers e 1,87 para a vitória do Minnesota. Então, aqui tem um equilíbrio muito grande. Mesmo o Minnesota, na minha visão, sendo um time bem melhor do que o Lakers. Óbvio que o Lakers tem ótimos valores individuais. Você tem Anthony Davis, você tem LeBron James, que são dois caras que desequilibram. Então, o elenco de apoio do Lakers, eu não acho que é ruim. Austin Reeves, Dalton Kinnett, DeAndre Russell não é lá muito confiável, mas é bom o jogador. Não dá para dizer que ele é um jogador ruim, é bom. É oscilante, mas é bom o jogador. Você tem ali o Cam Reddish, que é um bom defensor de perímetros. Você tem Gabe Vincent vindo do banco. O Jackson Hayes puxa um pouquinho para baixo, de fato. Mas, assim, o Lakers tem seus valores individuais, tem um elenco de apoio ok. Mas o Minnesota, para mim, é mais time. Para mim, tem mais elenco. Para mim, tem mais jogadores que podem ser jogadores-chave em uma partida. Você tem, além de Anthony Edwards, você tem o Gobert, que pode ser um fator-chave ali no garrafão, na marcação em cima do Anthony Davis. Você tem o McDaniels, que para mim, hoje, é o melhor defensor de perímetro da NBA, na minha opinião. Você tem Mike Conley, que é um guarde extremamente confiável. Você tem Divinchenzo vindo do banco. Você tem Rob Dillehan vindo do banco. Você tem Naz Reed vindo do banco. Você tem o Julius Randle, que deve ser titular nesse jogo. Ele que jogou ali na reta final da pré-temporada. Até que apresentou algumas coisas boas, apesar de eu ter alguns questionamentos sobre a marcação e, principalmente, sobre o espaçamento de quadra do Randle. Isso é um ponto que pode dar uma dorzinha de cabeça para o nosso querido Chris Finch, treinador do Minnesota. Mas, enfim, o Minnesota, para mim, tem mais elenco. Para mim, tem mais jogadores que podem ter um impacto grande no jogo. O Lakers tem dois caras que podem impactar muito. AD e LeBron. O Minnesota tem esses que eu falei. McDaniels e Gobert podem impactar muito na defesa. Você tem Anthony Edwards, que é um baita de um X-Factor no lado ofensivo, principalmente em situações de quadra aberta e em situações de um contra um. Você tem Randle, que tem o seu impacto. Você tem Di Vincenzo, que vindo do banco é um inferno enfrentar um time que tem o Di Vincenzo vindo do banco. É um cara que entrega uma defesa fantástica, muita velocidade na transição, bola de três. É um baita de um X-Factor de Vincenzo. Rob Dillehunk também é um cara que bota fogo no jogo. Tem essa característica de ser muito explosivo. Nas Reed. Nossa, cara. Para mim, o Minnesota é mais time. O Lakers vai ter que fazer um jogo muito, muito perfeitinho para ganhar do Minnesota. O Minnesota tem um ponto que eu acho que pode ajudar o Lakers, que é a questão do espaçamento. Com o Randle e Gobert no time titular, o espaçamento de quadra do Minnesota tende a não ser tão bom como foi ano passado tendo o Towns e como é quando tem o Nas Reed ali no time titular. Inclusive, eu sou muito favorável da ideia do Chris Finch botar o Nas Reed como titular. Eu sei que o Randle tem as suas credenciais. Eu sei que o Randle tem aí um status alto na NBA. Um cara que foi All-Star e tudo. Mas pensando no funcionamento do ataque do Minnesota, eu acho que o Nas Reed faz mais sentido do que o Randle. Mas enfim, o Randle deve ser titular e aí com o Randle e Gobert, o espaçamento do Minnesota tende a não ser tão bom. E aí se o Lakers souber explorar isso, porque com o espaçamento não sendo tão bem feito, pode ser que o Minnesota tenha que atacar mais em situações de isolation com o Anthony Edwards e com o Randle ali no post. E aí se o Lakers conseguir encaixar a marcação em cima desses dois, conseguir dobrar bem e fazer uma boa cobertura, talvez o Lakers consiga segurar o ataque do Minnesota. E aí, no momento de ataque, o Lakers pode explorar a falta de mobilidade do Gobert e a falta de defesa do Randle. Você bota o AD para espaçar a quadra, para tirar o Gobert do garrafão. E aí, com o Randle sendo um defensor muito questionável, você tem aí um LeBron que pode macetar ali o garrafão. LeBron, Hashimura, podem atacar muito ali por dentro. De Angelo e Austin Reeves trabalhando ali em cuts fora da bola, em cortes fora da bola. Então, o Lakers tem esses pontos que pode explorar ali para ganhar do Minnesota. Mas eu vejo o Lakers tendo mais fraquezas do que o Minnesota. E para mim, o Minnesota tem mais time do que o Lakers. E é um time que está mais entrosado, que está com um treinador que já vem fazendo um trabalho há mais tempo. O Lakers vai ter o J.J. Redick, que teve agora na pré-temporada as suas primeiras experiências como treinador. Foi bem na pré-temporada? Eu acho que sim, ele mostrou coisas boas. Mas é uma diferença muito grande de experiência. Então, eu acho que o Minnesota é mais favorito, mesmo jogando fora de casa. O Lakers, para mim, tem chance. Eu entendo as odds estando equilibradas aqui. Eu concordo com esse equilíbrio. Talvez eu desse um favoritismo um pouquinho mais maior para a Minnesota aqui, no caso. Mas eu não acho que é um absurdo essas odds. Mas eu vou de Minnesota aqui, cara. Eu acho que o Minnesota ganha. Meu palpite é Minnesota vencendo. Mas eu acho que vai ser um jogo, vai ser um jogo taticamente bem interessante. Essa questão aí do Lakers tentando explorar a falta de mobilidade do Gobert, a falta de defesa do Randall e tentando explorar também essa falta de espaçamento do Minnesota com o Randall e o Gobert em quadra. Eu acho que isso é um ponto que vai ser bem interessante de se ver. Ao mesmo tempo que vai ser interessante de ver como que o Minnesota vai tentar diminuir o impacto defensivo do AD e como que o Minnesota vai tentar diminuir também o impacto ofensivo do LeBron. Esses são alguns embates bem interessantes. É um jogo onde os roleplayers podem acabar aparecendo muito do lado do Lakers. Reeves, você tem o D'Angelo que pode aparecer, você tem o Dalton Knet vindo do banco. Pelo lado do Minnesota, você vai ter ali o Di Vincenzo, podendo ser um baita do X Factor. Você tem o McDaniels ali, que deve ficar na marcação do LeBron. Pelo menos se eu fosse o Fint, colocaria o McDaniels em cima do LeBron e deixaria o Randall mais ali no Hashimura. Enfim, tem alguns embates interessantes, tem alguns match-ups interessantes. Talvez a gente veja LeBron e Brony jogando juntos aí, o que vai ser algo curioso de se ver. Pela primeira vez, pai e filho jogando juntos na temporada regular. Isso nunca aconteceu antes na NBA. Então, esse vai ser um jogo legal, vai ser um jogo interessante de se ver. Mas eu acho que o Minnesota leva aqui, tá bom? Então, pra mim, é isso, gente. Pra mim, o Minnesota ganha do Lakers e o Celtics ganha do Knicks na abertura da temporada. Concorda? Discorda? Comenta aí, porque eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E pra quem aí não sabe por onde assistir os jogos, não sabe onde vai passar, League Pass é a melhor opção. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Por lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo. E aí, cara, se você usar o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo pra se cadastrar no League Pass, você consegue, além de um desconto na hora da assinatura, você consegue também um período de sete dias totalmente grátis pra testar, velho. Então, se você não tem um League Pass e quer testar pra ver se é bom mesmo, usa esse link que aí você tem sete dias grátis pra testar e aí você vê se vale ou não a pena assinar o plano mensal ou anual. Caso você julgue que vale a pena, você ainda tem um desconto nos dois planos. Então, aproveita, garanta já o seu League Pass. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau! Tchau!